A proposta da curadoria de literatura para o Festival de Inverno, sobretudo nos encontros literários, é tentar justamente adequar as nossas mesas de discussões literárias com a temática do Festival deste ano, que é a diversidade. Em todas as mesas de debates, nós temos o signo da diversidade como um elemento essencial das discussões, ou seja, como uma espécie de fio condutor de todas as propostas. A curadoria de literatura pretende trabalhar a literatura em toda a sua dimensão, com as narrativas não convencionais, pensando desde a prosa, a tradução poética, em especial nas oficinas, traduzindo isso de alguma maneira, com uma gama muito variada de oficinas que vão trabalhar desde charge, cartoon, ou seja, as narrativas também não convencionais, o autobiográfico. Dentro dessa perspectiva, em consonância com o tema mais geral do festival, que a curadoria de literatura se propõe a estabelecer esse elo entre a sociedade, a comunidade e todas as pessoas que participam desse festival.